Você fala inglês? Yes, I do. O CCDU tem descontos especiais com horários promocionais para você aprender a língua mais falada do mundo. Inglês para crianças, jovens e adultos. Conheça também o curso de inglês Speak Up. Inglês fácil, rápido, em apenas dois anos. Viva a arte e a cultura através dos nossos cursos de desenho, pintura, fotografia e artes. Nossa estrutura vai conquistar você. Cine, teatro, galeria de arte, biblioteca, salas com multimídia e muito mais. Matrículas abertas. Padre Eutíquio, Pedreira, Acrópole e Ipiranga.